Jornada Pedagógica em Assaré marca a abertura do ano letivo. A Secretaria Municipal de Educação está realizando entre os dias 21 e 23 de janeiro a sua Jornada Pedagógica de 2019. O evento tem por objetivo alinhar o projeto político-pedagógico da pasta com os profissionais da área para o ano educacional que se inicia. Este ano o evento está sendo realizado na Escola Estadual Nedina Onofre. A solenidade de abertura contou com a presença maciça dos educadores e autoridades como o prefeito Evanderto Almeida, a vice-prefeita professora Maria E, a secretária municipal de Educação professora Eldevânia Souza, o presidente da Câmara vereador Anísio Davi, os secretários municipais e outros setores ligados à educação. Convidamos a banda manda ela de letra neste momento, os nossos aplausos e os nossos agradecimentos, que a presença da Câmara é maravilhosa, a banda municipal. Música 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 O ano letivo do município de Açaré está se iniciando agora, com a realização da jornada pedagógica, que tem por objetivo socializar as ações educacionais a serem aplicadas no cotidiano escolar em 2019. Pelo tema que se apresenta, educação integral e inclusiva, desafios e perspectivas, passamos a compreender que a Secretaria Municipal de Educação, que priorizou a psicologia da educação no ambiente escolar de 2018, usando como ferramenta o NABEM, quer agora aprofundar a tese de que o processo educativo se dá com a participação direta do ser humano, de forma compromissada e coletiva. Naturalmente, o tema que invoca foi despertado depois que a equipe de coordenação pedagógica da Secretaria de Educação constatou que a sociedade ainda se mantém muito distante da missão cidadã no processo de educar, ao saber que a mesma compõe uma das comunidades escolares. Que conheçamos mais um tema com o nosso palestrante, o professor Jair Rodrigues, daqui a pouquinho. Sejam, portanto, todos bem-vindos e bem-vindas. Após as formalidades, com a introdução dos trabalhos e a execução dos hinos, usou a palavra, inicialmente, a coordenadora das políticas públicas e sociais do município, a ativista Vandinha Almeida. Hoje, a minha missão aqui é falar a respeito do selo. Bom dia a todos, desejo a todos uma semana pedagógica bem produtiva, que vocês realmente, em cada escola, vocês vão participar. Opinem e planejem ações que vendem contra a realidade da nossa educação, dos nossos alunos, né? A gente sabe que cada escola tem um grupo diferenciado. Uns são crianças, outros adolescentes, outros bem infantis. Então, cada realidade é uma realidade diferente. Mas eu desejo a todos, aos meus gestores e a vocês, professores, que realmente encontrem o melhor de vocês nesta semana para fazer esse planejamento, para que a gente possa atuar durante o ano de 2019. Teremos agora a palavra para a professora doutora Maria Edraga Mota, vice-prefeita do nosso município. Bom, bom dia a todos. A Vandinha achou difícil falar do primeiro, e eu diria que é muito mais difícil falar do depois dela, né? Primeiro que ela resume tudo, né? As palavras dela, ela mexe com todas as estruturas, e aí fica complicado depois de sua fala a gente conseguir organizar o pensamento. Bom, mas eu queria inicialmente cumprimentar aqui as autoridades, a pessoa do excelentíssimo senhor prefeito. Eu queria cumprimentar a Câmara Municipal aqui presente, a pessoa do presidente da Câmara, a Anísio. Eu queria cumprimentar aqui o nosso anfitrião, o professor Júnior. Muito obrigada pelo espaço cedido. Aqui é muito agradável, é sempre muito bom, né? Esse espaço aqui para propiciar esses eventos, muito bonito, muito bem preparado. Queria aqui cumprimentar todos os secretários aqui presentes, na pessoa da nossa secretária de educação, e aqui reconhecer, entendeu, Mânia? Todo o trabalho realizado, todo o trabalho feito, todo o empenho colocado para acontecer um momento como esse, né? E aí, é diante desses desafios, é diante desse maranhado de responsabilidade que cabe a nós, professores, que eu vejo que um momento como esse é fundamental para a educação. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos agregar, nos juntar, para discutir tudo isso. É preciso que a gente compreenda o nosso papel. É preciso saber que a gente faz hoje muito mais do que ensinar grafemas, comemas, né, Maria? É muito mais do que isso. São conteúdos e formas de vida. E esses momentos de estudos, esses momentos de informações, nos dá esse suporte para que a gente possa, de fato, compreender o nosso papel. E agora, ouviremos as palavras da Senhora Secretária Municipal de Educação de Açaré, professora Eudervânia Souza. Bom dia a todos. Senhor Prefeito Evanderto, gestor maior do município, que elegeu a educação com as suas prioridades, Somos parceiros desse projeto, que requer esforços concentrados, ações imediatas e inadiáveis. Por isso, somos cobrados do outro. E faz muito sentido esse tipo de relação, de atribuições de responsabilidades. Pois somente assim, encurtamos o caminho para garantir a sustentabilidade da educação do município. Maria é educadora e política por vocação. Quero, em nome, em meu nome e em nome da minha equipe, reconhecer a sua valiosa colaboração à nossa educação. A sua formação e o pleno exercício do magistério contribuem para enriquecer as nossas ações pedagógicas e didáticas. Como vice-prefeita, sai da sua zona de conforto para se aproximar, se envolver, participar das angústias e perseguir bons resultados na faixa da educação. Equipe SECOM, quero agradecer aqui a presença. Assim, são parceiras, né, das nossas lutas e batalhas do dia a dia, a busca de melhorias para a nossa educação. Mandinha Almeida, não tenho nem palavras para agradecer a parceira que eu tenho. caros diretores, caros diretores, coordenadores da secretaria, coordenadores das escolas, agradeço a presença e a parceria. Como a educação é uma atividade elástica, que depende fortemente da interdisciplinaridade, o que mantém ligados? As parcerias são visíveis, sendo elas, a título de exemplo, transporte escolar, merenda escolar, estradas, recuperações e construções de prédios. Estimados educadores e educadoras, lotados na rede municipal de educação, que são nossos colegas, amigos e parceiros de uma mesma caminhada e um mesmo destino. São vocês os grandes heróis da construção do saber. Quero me referir a todos e a todas, sem exceção, porque professores, coordenadores, lucrogestores estão alinhados no mesmo compromisso. Portanto, quero reconhecer o valor unitário e coletivo desses profissionais que se esforçam, se capacitam, se desafiam para produzir os resultados que são cobrados. Faço também uma saudação à equipe do NAPEM, que se responsabilizou pela buscativa dos alunos e está no dia a dia junto conosco com esses grandes desafios. No mais, eu queria desejar uma boa semana pedagógica e muito obrigada pela presença de todos aqui. para testar os princípios de parte das autoridades, eu tenho agora as palavras do excelentíssimo senhor prefeito Evander Palmeida. Bom dia a todos. eu gostaria inicialmente de saudar aqui nossa vice-prefeita Maria Ré, colaboradora educacional, que faz um trabalho além de vice-prefeita, juntamente com com os duplos gestores da Secretaria de Educação, saudar a nossa Secretaria de Alfânia, a Secretaria de Enxuta, que é a Secretaria de Sérgio Paiva, coração um pouco fechado, mas a gente muito boa. Saudar aqui o nosso presidente da Câmara, o vereador Adir, saudar o vereador Alicete, o vereador Itamar, todos os secretários, saudar aqui em julho, nosso atribuião, que sempre coloca as dependências da escola à disposição do município, saudar o pessoal lá da Crete 18, que vieram aqui e dizer que na realidade depois que nós estamos com os professores educadores do município, nós temos o verdadeiro exército no combate ao analfabetismo, no combate para que possamos ter uma educação de melhor qualidade. Nós sabemos das dificuldades, mas também temos que elogiar todos vocês que fazem a educação que começa lá no transporte escolar, começa lá no porto dentro da escola, no vigia, auxiliar na limpeza, na merendeira, aí vem os professores que é os que sofrem mais, temos os gestores das escolas para chegar à secretaria e depois chegar à vice-prefeita e depois chegar ao prefeito. apenas nós estamos aqui como apoiadores, mas a educação na realidade é feita por todos no cinema. Com esse espírito de luta, nós sabemos que a educação a cada ano ela tem que evoluir e nós dependemos único e exclusivamente de vocês que está lá aonde acontece a aprendizagem, aonde acontece a educação no nosso município. Vocês sabem que a educação vive de rins e nós estamos crescendo, é lento, mas estamos crescendo, não podemos parar e sabemos que todos nós temos dentro da gente uma vaidade, quem é que não gosta de dizer, meu aluno foi aprovado no Enem em primeiro lugar. Todos nós gostamos, somos vaidosos nesse sentido. Então, com esse sentido, com esse espírito de luta, de dedicação, é que nós pedimos a vocês que 2019 é mais um desafio na vida de todos os educadores que estão aqui. Mas nós sabemos da capacidade que vocês têm de superar. E vocês têm muito ainda a oferecer a aprendizagem e a educação do nosso município. Então, com esse espírito de luta, de garra, acreditando que a educação vai melhorar e acreditando no potencial individual de cada professor, é que nós agradecemos a vocês e que vamos iniciar o ano 2009 com muita garra, muita luta e se Deus quiser, vamos mudar a educação do nosso município. A programação de abertura foi concluída com a fala do palestrante professor Jair Rodrigues. Bom dia! Bom dia! Pode ser mais forte. Bom dia! Bom dia! Muito obrigado pelo convite para estar aqui nesta manhã com vocês. Para mim é um grande prazer para trabalhar num tema tão pertinente como esse. educação integral e inclusiva desafios e perspectivas. Nós vamos falar aqui sobre muitos assuntos. É claro que meu recorte será psicológico porque exatamente aquilo que pesquiso com o que trabalho é um um e um o que